De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio dia e 26 minutos, já volto muito mais bem alimentado, mas com uma notícia chata para trazer para você. Agora há pouco, no final da manhã, um corpo foi encontrado no ramal do Puraco Equara. Você está vendo aí nas imagens? É um corpo que foi jogado, lançado em uma área de mata e até o momento não possui qualquer tipo de identificação. A única informação que existe, inclusive foi repassada pela perícia técnica que pediu para a gente divulgar aqui, é que ele possui no braço uma tatuagem com o nome Jéssica, certo? No braço esquerdo dele está essa tatuagem. Se você sabe, quem possa se tratar, familiar que está assistindo, a gente lamenta pela situação, mas o rapaz foi encontrado já sem vida e já está no Instituto Médico Legal. Então, se você tem conhecimento de quem possa se tratar, o corpo foi encontrado, já encaminhado e está aguardando apenas o reconhecimento para ser liberado para sepultamento. Mais uma morte na nossa capital. Essa semana a gente mostrou várias. Na segunda-feira, apenas três, só durante o início da manhã. Então, hoje a gente acaba de mostrar mais um. Não temos a informação se foi agora ou se foi durante a noite, mas está lá. Estava lá. Ramal do Puraco Equara. Final da manhã, o corpo encontrado e a gente noticiando para você aí saber o que está acontecendo, não é? Na nossa cidade como um todo, a movimentação. Vamos seguir agora com mais informação. Informação importante, tá? A Prefeitura de Manaus está seguindo ainda com aquela campanha de vacinação em todos os postos de saúde da cidade. Essa iniciativa começou no último dia 9 e tem como objetivo garantir a imunização de pelo menos 95% da população de Manaus. Mariana Rocha. É isso mesmo. Olha, a vacina antirrábica está sendo aplicada gratuitamente aqui na capital. Os agentes vão de porta em porta, mas também há cinco postos fixos que funcionam aí de segunda a sexta-feira pela manhã, das oito da manhã até onze e meia e a tarde também, de uma e meia da tarde até as quatro da tarde. Tem lá no CSU do Parque 10, tem no Shopping Felipe Dal, tem no Disa Oeste, que fica no bairro da Paz, tem no Disa Norte, que fica na Cidade Nova e tem na sede do IFAM. O legal é que três desses cinco postos também funcionam no sábado pela manhã, de sete e meia da manhã, às onze e meia, que é o posto do Shopping Felipe Dal, também o posto do CSU do Parque 10 e o posto lá do Distrito Sanitário Disa Oeste, no bairro da Paz. Então, a vacina gratuita e antirrábica para cães e gatos sendo aplicada aqui na capital do Amazonas. Quem quiser mais informações sobre essa vacinação, pode ligar gratuitamente no telefone 0800 280 8 280. Eu volto com você no estúdio. Grande Mariana Rocha, obrigado pela informação. Tá aí, ó. Você que tem bichinho de estimação, não deixa de vacinar, não. É a saúde dele e a saúde de toda a população em jogo pela vacina antirrábica. Vamos levar o bichinho para vacinar. E tem um leão também para vacinar, né, ô Ricardinho? Vamos aqui para Ed, sabor vegetariano. Obrigado, viu, Ricardinho, pelo vácuo. Viu, Ricardinho? Tô com raiva de você. Olha, Ed, já temos um vencedor. Olha que legal. Então vamos lá, né? Já temos um vencedor e queremos saber quem é. Quem vai chamar é você. Vamos lá, Ed. Alô? Alô? A ligação caiu e o delay do Ricardinho acabou de chegar. Vocês ouviram? O delay do Ricardinho, porque eu pedi para ele colocar o leão falando e ele não colocou o leão falando. Colocou agora. O que? 30 minutos depois que eu pedi, Ricardinho? 30 minutos depois? Pelo amor de Deus. Olha, como é, ô Dani? Já está na linha, já parece que conseguimos restabelecer a ligação. Então vamos lá, Ed. Diz de novo. Vamos lá, então. Alô? 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 Ed, sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Aê! Acabou de ganhar um almoço para duas pessoas com sobremesa, com suco, tudo natural, saudável. Na Ed, sabor natural, comida vegetariana e também vegana, não é? Isso, e também vegana. Venha você também para o lado verde da força. Brincadeira. Olha, Ed. Eu tô gostando, eu tô gostando. Gostei muito da participação sua aqui, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, divulgando esse tipo de alimentação saudável. E você, vencedora, ó, um beijo. Semana que vem tem mais. Tem mais. Semana que vem, na quarta, estou aqui novamente com uma nova receita, gente. Legal, Ed. Obrigado você pela participação. E vamos seguir com mais informação na tela do seu agora, minha gente. Sabe o que é que a gente tem agora? O Manaus do meu futuro. Vamos ver. A Manaus do meu futuro é melhorar a saúde, educação principalmente, segurança para a nossa cidade também. Melhorar muita segurança. Mande também o seu vídeo. Queremos conhecer você e saber o seu desejo, o seu sonho para a Manaus de todos os manauenses. Aquela Manaus que é moderna, que tem que ser desenvolvida, mas que também tem que preservar o meio ambiente. O seu vídeo pode ser enviado para esse número que está na tela, 993276649. Pode mandar. Estamos esperando o seu vídeo. E seguimos agora para mais um intervalo comercial, agora meio dia e 31 minutos. Não sai daí, tem muito agora na tela da sua TV em Tempo. A gente vem já!